Fala pessoal, bem vindo para mais um vídeo, eu vou mostrar para vocês um peixinho muito colorido que eu achei, tomara que eu consiga filmar, vamos lá? Estou filmando um vídeo, digamos que estiver mostrando, vamos lá, 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 vamos lá... Tchau, tchau. É isso aí pessoal, espero que tenha dado para ver alguma coisa, a gente está achando uns peixinhos bem legais, se inscreva aí no canal para vocês sempre receberem as notificações dos meus vídeos, quem gostou obviamente, a gente se vê no próximo vídeo, tchau.